Então chama sua amiga lá do silicone Que ama atrasar e trocar de dinheiro Fala que quem patrocina é o nego No final da noite o pedido é o mesmo Sete garrafas de Dom Perrion Sete piranhas, sete faz o bom Sete visa black rendendo milhões E eu aplicando um escame em Londres Eu sou formado na faculdade B do 71 Quando não tinha um trocado Não tinha salve algum Que ela quer, tá do lado Porque eu não sou qualquer um Meu cupida é chato E as setas do grande gumbum Só Dão Dão e Bu Só não esquece do Zé de Bu Quer viver a vida? Clica no link é o nego Raul Só Dão Dão e Bu Só não esquece do Zé de Bu Quer viver a vida? Clica no Raul A teneira de rama no carro no palácio pega Do sentimento da tropa pra untar Vou desligar Pede pra empregada Olha o meu bolso inteiro Só porque tão morto usando de lavagem de dinheiro Norte no sul, a fumaça recorre Sempre existiu uns caras e fazer fortuna Outro só com o bom de mil Nego misto, traz o fecho que nas festas logo é Tigre, guerreiro, casado, uma milha em espécie Eu não vou falar o trampo, né chefe? Não favorece No que filha do drama, pega a barra no PQS Curioso, parte dela foi a cor do meu cartão Que o tal do nego Raul Tá mais pai que os baixão Só Dão Dão e Bu Só não esquece do Zé de Bu Quer viver a vida? Clica no Liga, Nego, Raul Só Dão Dão e Bu Só não esquece do Zé de Bu Quer viver a vida? Clica no Liga, Nego, Raul Os menores subiu na rima do ar, barca de xandão A pena já tá dormindo, gastei sem moderação No escritório as meninas, a vista na ligação Faz um tempo que eu não durmo, muita nota no colchão Até parece sair do escritório, parte do Zona Leste, dá um rap No Tangerina tem duas putinhas, mas eu já comi de graça Assine peda no pé dos direitos, pra você ver que nós embaça Faço dinheiro com a internet, me pede a bode e anota lá Só Dão Dão e Bu Só não esquece do Zé de Bu Quer viver a vida? Clica no Liga, Nego, Raul Tchau Tchau Tchau